Gente, hoje vou me arrumar aqui junto com vocês, no vídeo de hoje Chico foi pro programa do Daniel Gentil, o programa quase todo no call dele Tá hoje, né, Vicene? Tá Olha o que você fez no meu quarto, Chico! Chico! Tô arrumada, só falta dar um up nessa cara que eu ainda estou um pouco resfriada, então a palidez aumenta E que real, make, que eu vou sair agora Nada de muito elaborado, apenas pra dar um up de fato Vou sair com o boy, né, marido Daí que hoje é uma data especial, o aniversário de casamento Estou de folga na cozinha, então vamos sair para comer Todo mundo a horas sem comer, o Alan inclusive nem albuçou hoje Falou que vai deixar eu comer tudo à noite, imagina Tô aplicando aqui o primer da Be Young Já comentei com vocês que eu tô testando ainda Porém, o primer que eu tenho percebido que tem deixado o acabamento da maquiagem de fato bem bonita A pele bem lisinha Tem deixado tão bonito que eu vou repetir a preparação Na verdade, só com a base Que eu fiz essa semana e muitas de vocês gostaram Aplicando esse primer e essa base aqui, ó Soft Matte da Ruby Rose Minha cor é a Beige 4 De fato, a pele ficou bem bonita O mais bonito assim que eu achei foi o acabamento na pele Pessoa aqui que não consegue ficar sem falar, né Se arrume comigo falando sobre Com essa base aqui eu não sinto nem necessidade de aplicar corretivo Vou selar um pouquinho aqui Principalmente na área da olheira, já que eu não vou usar corretivo Vou usar o pó banana da Zanf Como essa base aqui é um pouco encorpadinha Hoje eu vou passar no rosto todo Pra dar uma selada a mais Vou dar uma leve concentrada aqui na olheira Nesses pontos aqui pra iluminar É básica, super express Vou dar uma esfumada aqui Vou aplicar esse pozinho aqui na cor B6 Também da Ruby Rose Como contorno Eu esqueço o quanto ele é pigmentado Ele tem um tom bem versátil E é extremamente pigmentado Vou dar uma corrigida aqui na sobrancelha Porque com a base acaba aqui deixando ela toda desembranhada Vou usar a Brow Contour da Benefit É uma canetinha que muitas de vocês perguntam sobre Inclusive não tem resenha Porém é a que eu mais tenho usado Pra ver de fato a performance dela E eu achei a sua atuação bem semelhante com aquela canetinha tradicional da marca Porém essa daqui parece que é mais pigmentada Deixando mais destacada Nos olhos eu vou usar a paletinha da Mariana Sade Porém poucas cores Vou pegar só esse laranjinha aqui Vou dar uma esfumada com esse pincelzinho F64 da Ruby Rose Esse pincel na minha opinião é o quebra galho daqueles Por quê? Ele é bem fofo Grandinho Daí que eu não fico muito preocupada onde está a marcação Ele mesmo marca o suficiente Já que a minha pálpebra é gordinha Certinho na dobra, na gordurinha que eu tenho aqui do olho Eu vou só dar uma marcadinha aqui no côncavo Vou esfumar aqui rente a raiz dos cílios inferiores Só pra dar um sombreado Na parte interna aqui eu vou dar um toque de brilho Vou usar essa sombra em pó iluminadora bronze Da Tracta Um toquezinho mais glam Dando batidinhas assim Toda a pálpebra móvel Aproveitar pra aplicar aqui no cantinho interno também Acho que hoje vou aplicar até um delineador levinho Delineador líquido da Intense de Boticário Vou fazer só um risco simples Tem que me aproximar aqui agora, gente Porque senão não enxergo nada Chegou o noivo Vou botar meu jaleco Que jaleco, gente É médico, por acaso? É um jaleco Deixa eu botar o... Deixa eu voltar pra minha mente Estava eu bem tranquila passando a máscara E depois eu fui ver que não gravou na dica de nada Mas aqui eu deixo pra vocês a referência A máscara que eu usei hoje é a nova da Intense de Boticário Superfix Bye Bye Panda Então agora vocês já veem o resultado dela aplicada nos meus cílios Vou voltar pra paletinha da Mariana Saad E pegar esse tom aqui rosadinho Pra aplicar como iluminador Já tem resenha dessa paletinha aqui no canal também Vou deixar linkado aqui pra vocês verem E vou finalizar com o batom novo da Eudora Matte Tint na cor Nude Essa semana sai resenha desse batom, tá? Pra conferir todas as cores antes da resenha Corre lá no Insta que eu postei um videozinho aplicando cada um Vou voltar na paletinha Vou pegar aqui esse tom pra aplicar como contorno Esse rosinho aqui Contorno, como blush Que dá um toque rosadinho aqui, ó Na bochechinha Que dá uma diferença Vou dar um jeito neste cabelo Que não lavei Tô aqui passando uma prancha de leve Antes eu apliquei esse Day 2 aqui da 3CM Que também age como protetor térmico Esse meu cabelo já aceitou melhor E é isso Tô tirando as ondulações mesmo da xuxinha Porque eu sou aquela que vivo de coque Maquiagem finalizada Super da correria Acho que deu pra dar um jeito nesse cabelo, né? Fundo laranjinha Com esse toque de brilho Batom nude Só E a roupa que eu tô usando é essa Um kimonozinho Amarrei aqui Porque ele fica bem grandão Deixa eu soltar pra vocês verem Deixando assim a longa Mas eu acho que fica muito fofão Assim aqui nessa região Jeans como sempre Sandália e bolsa preta Ajuda a botar isso aqui Gente! Gente, vou finalizando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Da maquiagem Ela tá me chamando pra ajudar a vesti-lo aqui Tá botando Tá botando porque quer Quer fazer uma graça hoje Não vai fazer graça não Hoje é aniversário De casamento Oito anos de casado Muito bem casado Pelo menos da minha parte Glória a Deus Dos dois Mas é isso Beijo Fiquei com Deus Beijo meninas Foi um prazer Até logo Se você gosta desse tipo de vídeo Não se esqueça Deixa aqui seu like E a gente Beijo